Salve galera, Douglas Panetinaré com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair aí a atualização, o evento bem rapidinho, vai durar até o dia 29 de março, beleza? Então, se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, a gente se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade e vai lá, atualiza o jogo Vou trazer para vocês aqui as missões iniciais, beleza? E os novos itens que chegaram, certo? Então, olha aqui ó, novas armas, essa daqui ó, deixa eu colocar aqui para a gente ver Tomar umas, da serpente, muito louco hein mano, é um fuzil cara As categorias dele, dano especial de astro, ele possui cobertura da serpente, dano por carregar Eita, pega mano, essa daqui é muito louca mesmo hein E tem essa daqui também, a outra, as classificações dela, beleza? Dano especial de fogo E mano, esse arco e flecha aqui também, muito bom ó Que tem o dano especial de veneno tóxico Também tem algumas alternativas ali embaixo, beleza? O novo recurso aqui, o bolinho, deixa eu ver, aumenta em 5% o dano direto Então esse daí, quando a gente for lá matar, é fazer a eliminação dos inimigos A gente já vê, mano, e olha o designer desta arma aqui galera, maluco Olha isso aqui velho, que bonito hein PH disponíveis, depois eu vou evoluir alguns PH ali, certo? E esse novo recurso, deixa eu ver, módulo Fabergé Aumenta de 8% a chance de crítico de pistolas O efeito acumula até 4 vezes, estado assim, superfícies e porões, beleza? Então, a gente tem 2 aqui e tem o ativador do módulo, certo? Aqui tem a pistolinha que tá pedindo ali na missão E eu já tô com uma outra roupa aqui, nesse caso essas que eu estou quebrado, beleza? Deixa eu, dá pra armazenar aqui não? Ah não, então vamos fechar aqui de novo Eu coloquei umas caixas aqui no porão Olha essa arma, maluco Vamos instalar já logo ela, mas teve um novo depósito Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essas novas caixas aqui, mano Que vai facilitar muito a nossa vida, certo? Ó, que são depósitos de tábuas Dá pra gente colocar nessas tábuas Coloquei algumas aqui só pra ver como é que funciona Então gostei bastante E tem esse outro caixote aqui também Depósito de metais, beleza? A gente pode estar colocando agora esses recursos aqui Vai facilitar bastante a vida da gente aí, mano E disponibilizar alguns espaços no baú, beleza? Agora vamos colocar esses aqui, ó Vamos colocar aqui fora mesmo? Cadê? É decorações, né? Deixa eu colocar decorações aqui Véi, vamos colocar... Ih, não dá pra pôr aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, meu espaço tá todo sem espaço aqui Vou colocar aqui Tá, pega, também não dá, né? Carambola Só é possível colocar em sessão... Ah, sessão de piso Nossa, tô moscando, tô moscando Deixa eu ver onde que eu coloco Vamos colocar aqui então, ó Um aqui Vamos colocar esse outro aqui Perfeito Totalmente utilizável É um duelo de tiroteio Vamos colocar aqui agora, dá pra gente Certo? Aumenta 8% a chance de crítico Vamos colocar... Dá pra gente dividir aqui? Agora vamos colocar um aqui, ó Certo? Receba um reforço Você pode usar uma vez por dia Vamos ver como é que funciona Ó, então um dia Melhoria é recebida Certo? Vamos ativar Olha, mano, como é que fica bonito Caraca, hein? Agora vamos colocar aqui o outro, ó Cadê? Receba um reforço Eita, pega que barato Tá insano, hein? Eu só devia ter que colocar dentro eles em outro lugar, né? Ficou bem aqui, ó Certo? Então a gente tem um reforço Duas vezes acumulado agora Tem as missões aqui também, ó Elimine cabeças de lebre Com uma pistola Certo? Mate cabeças de lebre nos territórios Desferindo o último golpe com a pistola Para concluir esta tarefa Então o último ataque tem que ser com a pistola Certo? Vamos ver as próximas... É, vamos cumprir esse objetivo aqui Vamos pro área Será que na área amarela? Vamos na área verde e na área amarela Pra ver quantos tem Deixa eu dar uma olhadinha aqui também Ó, festival de primavera Já tava esquecendo das caixas, tal Pontos, o que fazer, aquelas missões, né? A gente tem que fazer as missões pra ganhar pontos, ó Certo? Conclua tarefas Você pode encontrar o diário de tarefas na área de eventos Cesta com ovos Festivos que estão aparecendo por toda parte Entendeu? E essas cestas contêm ovos selados Mate cabeças de lebre nos territórios para... Ó, entendi... Ó, rapaz A gente tem que fazer eliminação de inimigos aqui Eu acredito que seja isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah, aqui é recompensa pelas compras, tá? Conforme a gente vai acumulando pontos Aí vai lá pra loja E a gente consegue tá resgatando Certo? Deixa eu sair aqui do mapa Chegamos aqui no mapa Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver No Bosque Silencioso Vamos colocar... Caraca, tava precisando tomar uma água, mano Vamos correr aqui pro Bosque Silencioso Vamos já comer um pouquinho desse... Vamos comer isso aqui, ó Ih, rapaz Eu trouxe os baratos aqui Não era pra ter trazido Mas também não tem problema, não Vamos colocar já uma pistola aqui Certo? E sim, bora pro Bosque Silencioso Chegamos aqui no mapa Vamos explorar aqui Opa Vamos lá Maciota Opa, ele foi embora Ali, os cabeça de abóbora Ih, caramba Logo, toma Ah, vamos testar essas armas aqui, ó Tá certo que tá no Bosque Silencioso? Toma É só um, hein, mano Caraca, véi Mano, é até um desperdício Gastei essas armas aqui no Bosque Silencioso A gente precisa tá fazendo A eliminação deles na pistola, né? Olha lá, olha lá Já tem um cabeça de abóbora ali, ó Deixa eu fazer a eliminação desse Pei Já era Olha lá, galera Cabeças de lebre, né? Pra falar a verdade Cabeças de abóbora É porque é uma lebre ali, ó Já era Ah, que da hora, velho Se liga, se liga, se liga O coelhinho toca a espada na mão, velho Mão louco, bicho Olha lá Caraca, mano Então Vamos Mano, será que a gente Essas armas Essas armas matam ele, cara De uma Uma vez Ah, não acredito Maluco Essas armas são muito potentes, velho Já perdi um kill Mas conseguimos aqui um decodificador, ó Encontre um decodificador Missão concluída Nova missão Procure uma cesta De ovos em zonas amarelas Caraca, mano Essa arma é muito forte A gente tá no Bosque Silencioso, velho Essa arma aqui é tipo overpower Ah, ele tá me seguindo, né Carambola Toma Só pra lagamando ser feio Vamos agora aqui na maciota Opa, opa Tô chegando, hein Cabeça de lebre Já era Já era Coelhinho correndo Coelhinho da Páscoa Morre assim Vamos pegar o que ele tem Cara, eu nem sei Se não encontrou nada de útil Poxa vida, hein Tem um porão ali Vamos explorar A caixa ali, mano Tem alguém vigiando Uou Toma Ah, não, 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 não Toma Atira, meu filho Atira Vamos explorar esta caixa aqui Opa Procurei cestas Aí, garoto Ah, pega, mano Ai, carambola Tem uma machadada Caraca, mano Mateu O dog, dog Não Bem, acredito que aqui seja isso Tá Não vou explorar muito local aqui, não Porque é uma área bem pequena Então a gente consegue aqui Esses recursos Partiu uma área amarela agora Deixa eu ver se eu encontro Vamos procurar uma cesta de ovos Em zonas amarelas Tá vendo? Vamos logo lá Fazer essa missão Deixa só eu ver se eu encontro Mais algum cabeça Ah, tem mais um cabeça de lebre aqui Já que a gente tá aqui, né Por que não fazer a eliminação dele também Ai, caramba Tem um esquema pra não deixar ele bater na gente Perfeito Agora ele foi eliminado Certo? Vamos ver se dropou alguma coisa Nada de útil Então vamos pra área amarela lá, galera Galera, chegamos aqui na área amarela Beleza? Vamos dar uma explorada por aqui Sem chamar muita atenção O esquema eu sempre faço assim, mano Eu venho... Oh! Eu venho assim pelas bordas do mapa E vou explorando pra ver se eu já não encontro Nenhum por aqui, tá? Mas geralmente eles ficam pelo meio do mapa, mano Vamos lá Opa Se vir também vai morrer, cara Ah, aquele ali, viu? Quase, hein? Pera aí Vamos fazer a eliminação desses... Vamos testar essa daqui Aqui a gente já está em uma área amarela Né, ó Pá Eita, garota Doida Essas armas vão demais Uma de fogo Pá Garota doida Muito bom, muito bom Essas armas aqui são incríveis Tá, galera? Opa Aqui não tem nada pra gente estar explorando Preciso de uma cesta Cara, eu vou usar esse arco e flecha aqui, ó Toma Já era, só uma Olha lá Achei um, galera Achei um Achei um Eita, pega Logo um lobo Ah, mano Não matar um lobo com essa arma aqui é desperdício Caraca, o lobinho é forte, hein, mano? Deixa eu ver se ele dropou uma coisa interessante Não Vamos pegar Vai, vamos pegar tudo isso aqui Cadê o cabeça de abóbora? Tá ali, ó Vamos fazer a eliminação disso aqui, ó Papo de futebol Já é Tá, pega, mano Segura o dedo Na pistola ali, mano Olha, tem arco e flecha, mano Esses aqui, ó Queima aí, meu filho Ó, pronto Já fez a eliminação de quatro Vamos dar uma explorada por aqui Opa Achamos mais o decodificador Ali tem Ih, caraca Eu não trouxe Brato pra matar o O vagalume, cara Eu não tenho aqui, não Se o vagalume vir Eu vou ter que sair do mapa Ó o vagalume ali, ó Ih, rapaz Esqueci de trazer o O negocinho do vagalume Mas não tem problema não Opa Toma Caraca, o caçador é forte, hein Beleza Já era também Não teve problema Vamos dar uma explorada por aqui Caraca, velho Ali é logo um O chefão Ali, achei mais um Beleza Vamos já explorar Oh, rapaz Deixa eu Ah E tem a caixa ali também Perfeito Trai ele pra cá, ó Parece que ele tá armado, hein Mano Deixa eu ver se isso aqui Dá conta dele Mais uma Já era Agora já era Vamos lá Completamos a missão Missão concluída Eliminar cabeças de lebre Com armas brancas Tá Agora a gente tá precisando Fazer eliminação deles Com armas brancas Só que Por enquanto Ele vai vir atrás da gente Cinzento Vamos pegar aquela caixa ali Que tá pedindo a missão, né Já era Semana que não venha Nenhum vagalume aqui, cara Perfeito Olha aí, ó Olha aí, olha aí Conseguimos Vamos investigar aqui o carro também Pra ver se tem algo de interessante Caraca, mano Deixa eu vir pra cá Eles não me vê, mano Mas Vai aqui, né Vou dar explorada aqui também Nesse baú Opa É, deve pegar isso aqui, ó E é isso, tá Vamos Vamos sair daqui Vamos lá pra base Procura cestas Mate Ó, procure cestas De ovos Nas zonas vermelhas Agora apareceu a missão também, tá Ó Eliminar cabeças de lebre Com armas brancas Então as missões serão Praticamente essas aqui Vamos voltar pra base Ou melhor Vamos lá pra área vermelha Pra gente tá vendo Os itens que tá vindo lá também, né Vamos correr aqui Opa Arma branca Eu não vou ter Né Que são armas de corte A gente já conseguiu bastante coisa Mas arma branca Eu não vou ter, não Deixa eu ver esse aqui Vamos comer mais um bolinho desse daqui, ó Dando contínuo E comer esse aqui A gente já conseguiu aqui também, ó Ovo selado A gente vai lá na base daqui a pouco Vamos entrar aqui no quebra-vento Pra gente continuar essa aventura É, garota Aqui o barato já é louco, viu Tem que tomar cuidado Eu vou fazer o seguinte, mano Como a gente encontrou Vamos explorar por aqui Eita Mano, eu vou fazer a eliminação Desses zumbis Tudo aqui, tá Tem logo uma garra, mano Ih, caramba, eu apertei errado Já era Garra subiu E galera, também na descrição Aí do vídeo Vai ter o link do meu canal No Telegram Vai ter os grupos do WhatsApp Pra você poder estar interagindo Com outras pessoas Isso mesmo Se tiver dúvida E tudo mais Beleza? Muito importante aí Você estar no grupo do WhatsApp Grupo do Telegram Ih, caramba, o caçador me viu O único problema aqui É que eu tô sem Se tiver vagalume Eu danço, tá Vamos explorar Opa Ó, parece que eu já vi É um vagalume ali, né Caraca, é um vagalume Vagalume eu não posso me meter com ele, não Eu tô sem o item pro vagalume Já era Opa, você também já era Ai, caramba Vagalume ali Caraca, pior que aqui é cheio de vagalume Tá, galera Nossa Tomara que onde esteja esse Ih, rapaz Pior que tá bem ali, ó Mas a caixa não tá ali, não Ali, ali Um ali Pronto Fazer a eliminação dele Já era Eita, pega Deixa eu Trocar aqui pra essa arma Toma Caraca, mano, essas armas são muito top Ali era um boot, cara Esses boot aqui Eles Eles tiram bastante da vida, viu Ih, caramba Esse aqui é arma elétrica, mano O bom era se eu tivesse trazido uma arma elétrica Mas não tem problema não Vamos continuar aqui Quero explorar esse Tá, pega, mano Toma Quero explorar esse baú aqui, ó Ih, caramba A gente precisa de um item pra tá abrindo ele É isso? Ah Que requer ferramenta Eu não trouxe Ah, mano Esses baratos dessas Gasol aqui agora Gasol Sei lá, mano Nossa, velho Tá atrapalhando bastante, viu Vai morrer Vai morrer todo mundo, ó Vai morrer Já era, fi Eita, pega 300 de dano Ah, o guardião da floresta Já era, subiu Mano, minha radiação aqui já tá crítica já, hein Já era, ataquei fogo todo mundo Aqui, ó Consegui coisas pra atacar no vagalume se ele vier Deixa eu até já colocar aqui, rapaz Deixa eu até já colocar aqui, ó Haha, queimai, minha filha Ali, achei a caixa, tá? Achei a caixa Só que tem logo um vagalume, cara Ainda bem que eu peguei essas coisas aqui, ó Deixa eu Fazer a eliminação da garra Já era, foi eliminada E agora vamos lá atrair esse... Oh, tem mais um inimigo aqui, ó É o agulhão, cara Já era, subiu esse agulhão, mas não dropa nada, né, mano? Vou dropar uma cartinha, tá bom Bilhete de bolão Vem cá, o vagalume Caraca, mano Acho que não vai dar, não Ixi, não deu, não Deixa eu Vou ter que sair do mapa, tá, galera? Caraca, pior que esse vagalume aqui vai... Não dá pra gente matar ele, ó Errou Vou ter que sair aqui do mapa, tá? Então, peguei aqui, tá? Eu fui buscar É, vamos ver Cadê? Ó, o baú tá ali, certo? Cadê o vagalume, mano? Ó, o vagalume tá vindo aqui, ó Deixa eu atrair logo esse vagalume aqui Agora eu quero ver, mano Agora eu quero ver Haha, vem cá, vem cá, vem Caraca, eu tô louco com a comida Deu botar a catadura Eita, pega Nossa, essa arma é incrível Ó Nossa, velho Que da hora, mano É feito, viu? Gostei, mano Gostei Sucesso mesmo, hein, mano Essa arma é incrível Vamos tirar essas outras daqui Pra gente poder tá pegando o baú Toma Ah, mano Eu não quero gastar Toma Que caramba Tem um caçador ali, cara Vai logo, lovinho Ah, o guardião da floresta, pô Que lobo que, rapaz Toma Vamos pegar os itens dele de novo Nossa, velho Que que é isso aqui piscando aqui, velho Ah, o do vagalume, mano Tinha esquecido Ah, mas não encontrou nada Tá bom Vamos pegar aqui agora Essa caixa Não, não É ele aqui, manuco Ó Já era, fi Subiu Não tem outra pra você, não, mano Pegar outro identificador aqui E partiu Abri caixa e vambora Ih, cara Eu tenho um agulhão Toma Era uma boa, mano Beleza Cumprimos o objetivo Pegamos as recompensas E agora vamos voltar Para a base Isso mesmo Elimine cabeças De lebre com armas brancas As missões é essa daqui, tá Agora a gente precisa fazer Mas eu não trouxe nenhuma arma branca Vamos voltar pra base Certo, galera Agora vamos ver aqui Se dá pra gente identificar alguma coisa Vamos colocar ovos e decodificadores, tá Agora dá pra gente colocar aqui Então vamos colocar Opa Ah não, caraca Ó, mano Dá pra comprar Depressinho com ovos e identificar Mas não dá Pega 3 mil moedas Vamos colocar aqui A gente consegue nos mapas, né Ó, vamos colocar E vamos colocar aqui o disquete Beleza A gente não tem Ih, rapaz Pra acelerar Caraca, 11 horas, mano Nossa, velho Artefato, incubadora Caraca, são 11 horas, mano Deixa eu ver isso daqui Colorido Ah, dá pra gente comer Isso aqui Isso aqui é pra gente poder Tá comendo Energia, 18 Beleza Caraca, 18 horas, velho Quer dizer, 12 horas, mano Vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu caço Mais nessa incubadora aqui, ó Beleza Eu vou ver se eu acho Mais uns 2 desse daqui Porque 12 horas, cara Não vai dar não Deixa eu ver se eu ia acelerar Ah, dá pra comprar Beleza Dá pra comprar Beleza Tá tranquilo, então Porque 12 horas Não dá não Vamos pegar aqui, então Só 2 Que é o que a gente precisa E vamos acelerar Ah, garoto Moleque Deixa eu colocar aqui Esse aqui vai pra lá também Agora sim Pode ficar 12 horas aí Não tem problema não Eu quero ver o que tem Nesse daqui, ó Certo Deixa eu fechar E vamos ver Pode ser trocar No colecionador de ovos Aonde que fica o colecionador de ovos A gente tem que encontrar No seu abrigo, né Vamos procurar ele aqui Aqui, ó Colecionador de ovos Identifique Vamos ver aqui com ele Legal Toma aqui seus pontos festivos Haha Ganhamos pontos, mano Pegue a recompensa Então, beleza Não dá pra gente, ó Então, identifique Só dá pra gente conversar com ele Por conta disso Vamos ver aqui, ó Pegue sua recompensa Uhul, garota Pega, mano Ganhou bastante pontos Então, a primeira caixa aí A gente já conseguiu conquistar ela Certo? Dá pra gente poder Eita, pega Cinzento Ele tá metendo bala Ainda bem que o Tá, pega, velho Resgataram Vamos resgatar aqui essa caixa Então A gente vai evoluindo Desta maneira, tá? Como eu já tô com três ali Identificadores Eu vou conseguir Bastante ponto, galera Nossa É isso mesmo, mano É que sim que a gente consegue Bastante ponto Vamos abrir ela aqui Pra ver o que vem Ah, foi pro PDA Beleza O baú, né? O caixote Caixa menor é da primavera E galera Eu queria muito Fazer live desse jogo, mano Mas felizmente Meu celular Ele não suporta, cara Mano Eu ia abrir live aqui Ah, mano Pera aí Deixa eu Vamos guardar essas coisas Beleza? Eu ia abrir live dele Na Twitch hoje Mas O meu celular Demora muito Pra carregar, mano O jogo, cara Aí às vezes Fecha Demora mais ainda Vou colocar tudo aqui Ah Mano Isso aqui Eu vou escolher, velho Tá me ocupando Só espaço Beleza Vai pra lá Será que já é possível? Então Eu tô pra pegar Outro celular Tô pra pegar Outro celular Quero pelo menos Um 6 de RAM Eu tô juntando Uma grana aí Beleza? Olha, mano Então conseguimos aqui Opa Olha aqui Mais recompensas Show de bola, hein? Vamos ver aqui As recompensas que a gente ganhou Uma bota novinha Botas do andarilha Tava precisando mesmo Peças aqui Pra gente poder Tá consertando Ó Ferramentas comuns Granada Mais ovos de páscoa Esse daqui também Gema Ativadora de módulo Ah, mano Com a corrente elétrica Certo Melhora a condutividade Do nervo óptico Aumenta a capacidade De concentração Muito bom Vamos ver o que mais aqui E teve mais ovos aqui Pra gente poder tá comendo Ó Recuperei 1% de vida A cada 30 segundos E teve arco composto Do rastreator Beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Bem completão aí Espero que você tenha gostado Agora eu vou ficar fazendo Esses eventos aqui Eliminar a cabeça De lebre com armas brancas E tudo mais Aí você vai fazendo Esse procedimento Pra você poder tá ganhando Os prêmios Beleza? Então se gostou Deixe seu likezão no vídeo E se inscreva no canal Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E fui!